Fala, futuro aprovado! E aí, lágrimas rolaram nesse primeiro bloco do nosso aulão da premonição para o concurso da ESA? Espero que não, espero que você tenha mandado muito bem e o teu percentual de acertos tenha sido maior, superior a 80%. Se você estudou com a gente lá no nosso curso teórico, se você anotou tudo direitinho, cara, fez aquela revisão marota, com certeza você conseguiu resolver aí bastante questões, eu tenho certeza disso. Agora, se você comprou o aluno da premonição e veio de outro curso, nada contra, nada contra. Mas, às vezes, a metodologia é diferente, você até pode ter acertado algumas questões com o método do outro professor, mas a ideia é que você siga o nosso método. Na humildade, eu peço para você prestar atenção na nossa solução e anotar o nosso método. Por quê? O nosso método, ele vem aprovando e ajudando, cara, milhares e milhares de alunos. Nada contra o curso que você fez, o professor, mas as metodologias são diferentes, cara, e o método MPP, se você seguir o passo a passo, você vai decolar. Legal? Então, pessoal, vamos lá, caneta e papel na mão, simbora, vamos à nossa correção. Olha aí a primeira questãozinha na tela, aumento o som, energia lá em cima e simbora. Olha aí, pessoal, uma pessoa, para ter acesso à internet, necessita de uma senha, mas na hora de digitá-la, esquece o número. Ela lembra que o número tem quatro algarismos e IPC, importante pra caramba, presta atenção. Começa com nove, não tem algarismos repetidos, e tem o algarismo três em alguma posição. O número máximo de tentativas para acertar a senha... Pessoal, primeira coisa, palavra-chave, senhas. Arranjo, cara, falou em senha, falou em arranjo. Qual é a ideia do arranjo, pessoal? Qual é a ideia do arranjo? O arranjo, a ordem importa. Por exemplo, olha aqui a senha que eu vou formar. Nove, três, um, quatro. Aí eu vou trocar aqui de posição o três com quatro. Olha a senha que eu formei. Nove, quatro, um, três. A senha não é diferente? Sim. Então, significa, pessoal, que a ordem importa dentro do grupo. Então, se a ordem importa dentro do grupo, esse probleminha é de arranjo. O que é um arranjo? É a parte da análise combinatória que trata de agrupamentos, que trata de agrupamentos onde a ordem importa dentro do grupo. Legal? Se eu trocar os elementos de posição, eu obtenho outra senha. Então, a ordem importa. Então, isso é um probleminha de arranjo. Legal. Fizemos aqui o mais difícil, que é identificar qual a parte da análise combinatória que vamos usar. Então, o probleminha aqui é de arranjo. Legal. Perfeito. Só que, para resolver um probleminha de arranjo, a gente pode usar a fórmula ou pode usar o PFC. A ideia é que você utilize sempre o PFC. O que seria o PFC, Marcão? É o princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades, presta atenção, nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, eu não vou usar a fórmula. Eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu vou usar o PFC. Beleza. Então, já está tudo ali ajustado. Já sei que o probleminha é de arranjo. Agora, é só executar. Vamos lá. O número tem quantos algarismos? Está aqui. O número tem quatro algarismos. Então, tem aqui quatro posições. Só que ele falou para a gente o seguinte. que esse número começa com nove, não tem algarismos repetidos e tem o algarismo três em alguma posição. Então, eu vou separar esse probleminha em casos. Acompanhe aqui o raciocínio. Eu já sei que ele começa com nove. E tem o algarismo três em alguma posição. Então, pessoal, o algarismo três, ele pode estar na segunda, na terceira ou na última posição. Ele não especificou a posição do algarismo três. Ele falou que o algarismo três está em alguma posição. Se ele está em alguma posição, ele pode estar na segunda, ou na terceira, ou na última. Sim ou não? Então, já está tudo esquematizado ali, para a gente fazer o gol. Vamos lá. Trabalhamos com a possibilidade. De zero a nove... Olha, temos aqui zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. De zero a nove, temos dez algarismos. Então, isso representa para a gente o quê? Dez possibilidades. Só que olhando aqui o primeiro caso, dessas dez possibilidades, olha como é fácil. Nós já usamos duas. Das dez, nós já utilizamos duas. O nove e o três. Como não pode repetir, para a terceira posição, eu não tenho mais dez possibilidades. Eu teria oito. Consequentemente, para a quarta posição, que é a última, eu teria sete. O que diz o PFC? É um princípio aditivo ou multiplicativo? É um princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar aqui as possibilidades. Multiplicando, vai dar quanto? Cinquenta e seis. Analisando o segundo caso. Começando com nove, não é isso? E o algarismo três na terceira posição. Mesma ideia, olha. Dos dez, já usamos dois. Já utilizamos dois algarismos. Trabalhamos com possibilidades. Então, das dez disponíveis, já utilizamos duas. Então, para a segunda posição, sobraram o quê? Oito. Consequentemente, para a quarta, sete. Multiplicando as possibilidades, isso daqui vai dar quanto? Cinquenta e seis. Vamos lá. O último, caso, seria o nove. Começando com nove e terminando com três. Então, das dez possibilidades, de novo, já utilizei duas. Então, para a segunda posição, eu teria oito. Sobraria oito. E para a terceira, sete. Multiplicando esses caras, isso daí vai dar quanto? Cinquenta e seis. Somando ali, né? Cinquenta e seis mais cinquenta e seis mais cinquenta e seis vai dar cento e sessenta e oito. Opção, gabarito, seria a letra E, de eu vou passar na E. Então, pessoal, primeira questãozinha, né? Fui aqui no talento com vocês. Probleminha de análise combinatória, né? Muito recorrente aí nas provas da ESA. Vamos lá. Da primeira, passamos para a segunda. Segunda é sobre logaritmo. Então, saímos da análise combinatória e passamos para o logaritmo. Vamos lá. Na equação tal, 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 vamos no talento. Na equação tal, 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 Y será igual a oito quando X for igual a... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui, ó? Tranquilão. Olha o medo visual. Olha a tremedeira nas mãos. Caramba, como é que eu vou resolver isso? No talento. Devagarinho, tranquilo. Usando aqui o conceito básico de logaritmo. Ele está falando... Vamos lá. Voltando na questão. Na equação tal, 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 tal. Y será igual a oito quando X for igual. Então, pessoal, no lugar do Y, eu vou colocar o oito para ver o que vai dar. Vai ficar o oito igual a dois elevado a log de X mais quatro na base três. Legal? Então, está aqui o oito. Beleza? Vamos lá. Fatorando o oito, oito seria a mesma coisa que dois ao cubo. Oito seria a mesma coisa que dois ao cubo. Fatorando. Então, ficaria ali com dois ao cubo igual a dois elevado a log de X mais quatro na base três. Aí, qual é a jogada, pessoal? Bases iguais, expoentes iguais. Aí, a gente vai dar o fatality na questão. Três. Log. Opa. Log de X mais quatro na base três. A canetinha está dando um chabum aqui. Log de X mais quatro na base três é igual a três. Aí, pessoal, princípio da voltinha, né? Princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Não é essa a jogada? Então, X mais quatro é igual a três ao cubo. No talento, X mais quatro vai ser igual a vinte e sete. X vai ser igual a vinte e sete menos quatro. X vai ser igual a vinte e três. Olhando ali as opções, gabarito. Letra E, novamente, de eu vou passar. Fala, família MPP. Gostaram? É isso aí, pessoal. Colocamos aqui uma pequena amostra do nosso aulão da premonição para o concurso da ESA. É isso aí. É reta final. Sabemos que a prova está chegando e você não pode perder essa grande oportunidade. Vamos lá. Indo direto ao ponto. O que nós oferecemos no aulão da premonição, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Indireto ao ponto. Já coloquei tudo aqui, mastigadinho para você. O nosso aulão da premonição é como se fosse um curso de revisão. Nesse aulão, colocamos ali 40 questões no sistema Training Time. Eu já vou explicar o que é isso para vocês. E essas 40 questões estão separadas em quatro blocos de 10 para ficar suave na nave, como se fosse a prova. Separamos essas 40 questões em quatro blocos de 10 para você ficar, com certeza, de cara para o gol, para ficar suave, suave na nave. E essas 40 questões, como eu falei para vocês, colocamos, criamos um sistema, uma técnica chamada Training Time. O que significa isso? Essas 40 questões no sistema, na técnica Training Time. É para você ter aquela sensação de que você realmente está fazendo uma prova. Nesse simulado, nesse aulão da premonição, essas questões são temporizadas. Você tem um temporizador. Cada bloco, você tem 60 minutos para resolver. Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o tempo, trava tudo. É como se fosse a prova. É como se o tempo fosse, como é que se diz, me fugiu o nome, o fiscal da prova. Então, você tem ali o temporizador para dar aquela adrenalina. Você tem também o seu percentual de acerto. No final, quando você finalizar o teste, vai sair o seu percentual de acertos. E o mais legal, no final, você tem a correção de todas as questões. A gente faz um vídeo com a resolução de todas as questões. E você realmente não pode perder essa oportunidade nessa reta final. Essas duas questões é uma degustação para você ver que realmente o alão da premonição pode te salvar. Então, pessoal, é isso aí. Não perca essa oportunidade. E além dessas 40 questões, colocamos de bônus para vocês sete aulas exclusivas que fizemos no desafio Eu na ESA. Aí tem aqui uma aulinha de probabilidade, tem uma aula de análise combinatória. Ou seja, são os principais assuntos que fizemos no desafio e colocamos aqui para vocês gratuitamente. Então, se interessou, ficou interessado, clica aqui embaixo no link. Está aqui o link do curso do aulão da premonição. Precinho mega acessível. E esse curso, com certeza, pode salvá-los nessa reta final. O método MPP é o método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. E o aulão da premonição é um sucesso. E tem aluno que já deixou um depoimento falando, né? O aulão da premonição me salvou. Então, não perde tempo, não. Aqui embaixo, Marcão, como é que eu faço? Aqui embaixo está o link do curso. É só você clicar. E ali tem tudo o que você precisa para comprar, todas as informações que você precisa para adquirir o curso. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, das nossas redes sociais, ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Te espero lá no aulão da premonição. Valeu, pessoal. Um forte abraço.